E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luangamer, eu vou fazer um unboxing desse gabinete Sharkon BW-9000-W-ATX-PC-Case Comprei no site Kabum, levou uns 3 dias para chegar aqui, vamos lá então? Já estou aqui com a faquinha, olha a minha faquinha aqui, bora abrir? Bom, eu comprei, tem na versão branco e preto, eu como sou maluco por preto, preferi comprar um preto mesmo Se inscreva no meu canal, deixe o seu like, o seu comentário, isso ajuda na divulgação do vídeo Então vamos abrir? Vamos lá então! Muito bem galera, acabei de abrir Bem rápida, essa faquinha mágica, olha aí Olha aqui o gabinete Bom, a caixa original que vem na Kabum, eu descartei porque era muito grande Então, está aqui O que tem aqui nas especificações dessa caixa? Será que tem... Não dá, não dá para entender nada aqui Está tudo em inglês, tem japonês Vamos lá então, vamos tirar então o gabinete Da caixa? Vamos lá então Olha galera, foi um sacrifício tirar da caixa Quase morri Pra tirar esse gabinete da caixa, mano Ai Vamos tirar agora do papel... Vamos tirar do isopor, vamos lá E olha aí galera, consegui tirar do plástico Olha só que gabinete bonito, pessoal Todo pretão Isso aqui é um... Um filtro, né, para não entrar poeira Ele é tipo que magnético, parece que é um imã Aqui estão os botões Botão Botão USB 3.0, 2.0 Áudio Bom Deixa eu abrir mais aqui Olha ele aí Olha ele aí, meu senhor Agora sim posso comprar minha GTX 970 Caraca, mano Agora sim Vamos abrir ele para ver como é que é por dentro Ah, vou mostrar a traseira para vocês aqui Claro É igual uma criança aqui, pessoal Olha aí a traseira dele Essa é a traseira dele, certo? Vamos abrir aqui Vamos abrir um parafusinho aqui Bom Ah, tem um plástico aqui Protegendo aqui O vidro que tem aqui Eu vou tirar Calma aí Vou tirar isso agora daqui Com muito cuidado Cuidado Caraca, gente É muito espaçoso Deixa eu tirar aqui Esse negócio aqui Olha, tem um vidro aqui Muito maneiro Deixa eu tirar aqui Sai, sai Olha só Essa aqui é a tampa, né Que tem um vidrozinho aqui Deixa eu botar isso aqui Bem cuidadosamente aqui Porque eu não quero Está aí, pessoal É um super gabinete, cara Olha só Olha só o espaço disso, cara Veio com uma ventoinha aqui Um cooler, né Ventoinha Cara Cara Tô que você não pode Ventoinha na cabeça Olha, veio uma ventoinha Ventoinha não Um cooler E aqui Tem o que? Ah, aqui não tem nada Aqui são É Os Vou colocar os Os HDs Olha aí Vamos para o espaço Olha Bem grande Caraca É um super gabinete Isso aqui é o que? Veio um negócio aqui Uma caixinha aqui Como é que eu tiro isso? Olha que sai Será que veio de brinde para mim? Então aí Eu vou tentar tirar aqui Pronto, pessoal Consegui tirar Uma caixinha aqui Eu não sei O que é isso aqui Que tá aqui O negócio aqui O que será isso? Tem uma caixinha com uma mão só É doideira Ah, tá Veio um Umas peças aqui Veio parafuso Parafuso Manual de instrução Manual de instrução Mostrando como montar Então pessoal Esse é o gabinete Charcon B9000W Tá aí Um gabinete muito bonito Vale a pena comprar Tá aí Belo gabinete Tá aí Espaço para caramba Agora sim Agora Posso comprar Minha GTX 970 Valeu galera Vou ficando por aqui Se inscreva no meu canal Deixe o seu like O seu comentário Isso ajuda A divulgação do vídeo Valeu Um abraço E até a próxima E até a próxima